Fala galera, começando mais um vídeo no canal e hoje galera vou levar vocês para viajar comigo até Porto Alegre Hoje começa o processo de instalação de uma injeção programável de uma FuelTech na minha H2 Que hoje é a moto mais rápida do país, então bora pegar a estrada comigo galera, que o caminho é longo São mais de 1.300 km até Porto Alegre, tá cedinho, são 6 e bang da manhã aqui Eu espero chegar lá em Porto Alegre ainda hoje, então bora pegar a estrada É galera, parece perto, mas é perto não Da minha cidade que é Marília até Porto Alegre são mais de 1.300 km Eu já andei 700 km e tenho mais 600 e bang quase mais 700 km Agora já são 4 horas da tarde, eu só andei 700 km Saí de Marília por volta de 6 e meia, 7 horas da manhã E a rodovia para chegar aqui até próximo de Ventania é muito ruim galera, não dá para andar São quase 8, 9 horas de viagem para chegar aqui próximo de Camboriú Então é bem lento esse deslocamento aqui Muita gente me cobra para vir andar aqui no sul, nas etapas que tem no Velo Parque ou no Xanadu Algumas arrancadas que tem aqui desse lado do Rio Grande Mas galera, realmente é inviável, além de ser muito longe, a estrada é muito lenta galera Tem trechos aqui que a gente demora para percorrer 100 km mais de 2 horas Então realmente fica inviável Então bora acelerar que tem quase mais 700 km pela frente Para chegar até Porto Alegre Não é mole não galera E por que eu só decidi colocar a Futec agora na minha moto? Não coloquei a Futec antes Eu tinha a possibilidade de ter colocado a Futec antes da minha moto Já estava em conversa com o departamento de marketing da Futec Já tinha uma proposta razoável para colocar a FT na moto Mas por que eu não coloquei galera? Eu preferi chegar no limite da EC original Poder participar de corrida, desenvolver, aprimorar os ajustes na EC original Para depois partir para o lado da Futec Que tem muito mais recursos realmente do que a EC original Para o lado voltado para a competição Enquanto a minha moto estava rua e corrida Eu ainda tinha um leque grande de opções com a EC original A EC original ainda me atendia Mas hoje como a minha moto está praticamente 100% pista 100% corrida, a moto realmente é racing agora Não tive como fugir Eu vou ter que colocar a Futec na minha moto Por que Murilo? Por que eu vou ter que colocar a Futec? Porque a Futec galera Ela tem um leque de opções muito grande Para poder controlar a potência Para que eu possa administrar o motor com maior segurança Está sempre acompanhando pressão de óleo Pressão de combustível, pressão de turbo Está sempre acompanhando a sonda da moto E convertendo tudo isso em gráficos e logs Para depois poder estar comparando Convertendo em gráficos e está analisando Para ver qual é o comportamento real do motor Isso vai me trazer mais segurança E vai poder Isso vai fazer com que eu seja mais rápido na corrida Então só por isso galera Que eu estou colocando a Futec só agora Porque realmente eu acho que eu cheguei no limite Da performance com a minha EC original Esse fim de semana nós estivemos em Ribeirão Preto Para fazer algumas gravações para o canal de um amigo do Matheus Do canal Rei 100 a 200 Depois vocês seguem o canal dele lá no Youtube Tem muito conteúdo de preparação também Onde eu consegui baixar todos os tempos da moto Tempos de um oitavo de milha Um quarto de milha Tempos de 100 a 200 por hora 200 a 250 E 250 a 300 por hora Teve algumas dessas parciais que nós fizemos Que foram as melhores do mundo Na categoria da moto Então eu creio que nós já chegamos assim No limite realmente da EC original E hoje graças a essa parceria Esse patrocínio que a Futec está disponibilizando para a gente E o Paraná Motos ali de Portão também Ele está nos patrocinando com toda a mão de obra De instalação, configuração e acerto Dessa Futec Então eu acho que agora chegou a hora realmente A gente vai partir para o lado totalmente racing da moto A gente vai deixar de andar com a moto na rua Para deixar a moto só para a pista, só para a corrida Para quem não sabe eu tenho outra moto Outra H2 Que essa sim eu vou deixar a moto rua e corrida Mas essa moto aqui, a cinza Realmente ela vai ficar só para a corrida Então galera, a gente vai conversando ao decorrer da viagem Tem mais 700 km aí pela frente E até lá tem muita conversa ainda para rolar Bora galera que tem muito chão ainda pela frente E galera, boa noite Já se foram 1.100 km de estrada Estou bem cansado Parei numa cidadinha que chama Torres Não conheço a cidade Começou a chover um pouco na rodovia Está bem escuro, está perigoso Eu estou uns 200, 250 km de Portão, de Porto Alegre Eu vou acabar dormindo por aqui Peguei uma pousadinha, 70 conto Vamos lá dar um confere Ver o que vira Bora para lá ver se a gente comeu peixinho aqui na cidade ainda hoje Fala galera, bom dia Hoje já é manhã, está quarta-feira Acabei dormindo aqui nessa pousada aqui em Torres Pensa numa pousadinha top, 70 reais para dormir Depois eu vou até pegar o nome Vivenda da Barra Se um dia vocês estiverem passando aqui por Torres Vale a pena ficar O preço é muito bom Na frente Quase na frente aqui da beira-mar Realmente vale a pena Ontem eu não fiz nenhum vídeo Eu fui jantar e estava morto de sono Eu passei mais de 15, quase 16 horas na estrada Para chegar aqui E nós temos mais uns 200, 250 km de chão ainda Então bora pegar a estrada Antes eu vou mostrar um pouquinho dessa cidade aqui Que pelo que me falaram É uma das melhores praias que tem aqui no Rio Grande Então vou dar um rolezinho rápido na cidade aqui E bora encostar lá na Futec e no Fernando E aí E aí E aí E aí E aí É galerinha, pensa num lugar que é lindo demais, esse é o farol aqui de Torres, no Rio Grande, olha a praia lá embaixo, o solzão tá saindo com força aqui ó, o farol tá ali ó, olha o farol lá, mas infelizmente eu não vou lá nem a palco, o quero quero já me deu um rasante nervoso aqui galera, sorte que eu não tava com a câmera na mão que foi feio, pensa num homem de 2 metros correndo de um quero quero, quase caí ali embaixo ó, é muito bonito, mas também é muito perigoso ficar ali no meio, olha galera, mostrei um pouquinho de Torres aqui pra vocês, bora voltar pro trecho, bora voltar pra estrada, que o foco hoje é nessa moto aqui, a gente veio pra instalar a FT nela, que é isso é que a gente vai fazer, bora pegar a estrada e vamos viajar comigo, bora comigo! Galerinha, pra quem não conhece, essa daqui é a BR290, famosa Freeway do Rio Grande, galera, olha essa rodovia, todo momento o mar tá beirando aqui a rodovia, aqui a esquerda, a rodovia tem três faixas, é completamente plana, nós estamos ao nível do mar, altitude zero, ou seja, tem muito oxigênio aqui pra potência, é ótimo, principalmente pra motor turbo, galera, eu não vi nenhum radar, imagina a maldade que dá pra aprontar aqui com uma H2, longa, é o lugar ideal pra dar top speed, umas curvona de alta bem aberta, dá pra entrar de cesta de mão fechada, dobrar no meio o pneu, tá louco, que rodovia top, galera, pouca ondulação, como a gente tá no nível do mar, não tem nenhum bump, nem tem nenhum top sem visão, a todo momento você tá tendo visão dos veículos que estão na sua frente, nossa, é uma rodovia muito massa, uma hora eu vou vir pegar minha moto e vou dar um rolê nessa rodovia aqui, chamar a galera que mora aqui na região, os inscritos da região e marcar um encontrinho aqui e dar um rolê nessa freeway, nossa, eu virei fã dessa rodovia, top demais, galera, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, vamos fazer um encontrinho aqui na região e dar um rolê na freeway, olha essa curva, curvão de 350 por hora, bem massa, galera, hoje tá chovendo, tá um tempinho esquisito aqui, mas isso aqui no tempo seco, no sol, deve ser surreal de acelerar nessa rodovia, massa demais, tá doido? Aí, só estamos a 400 metros do Paraná Motos, que fica aqui em Portão, viagem deu tudo certo, vamos encostar aqui agora, vamos trocar uma ideia com ele e definir como vai ser feita a instalação da AFT na moto, é a estratégia que a gente vai usar. E aí, Loco? E aí, vai cair, mano. Pegadão, velho, firme. E aí, como é que tá as mandioca aí? Dá um sacinho aí. Galera, chegou aqui no Fernando agora, nós vamos trocar uma ideia aqui, definir como é que vai ser a estratégia, como é que a gente vai montar essa AFT na moto, se vai ser um chicote compartilhado, se vai ser um chicote inteiro feito de zero. E já já a gente volta a trocar uma ideia aí, com uma definição de como é que vai ser montado na moto, o chicote. E galera, pra quem não conhece o Fernando, o Fernando aqui de Portão, da Paraná Motos. O Fernando também tem canal no YouTube, fala o canal e o seu Instagram, mano. Paraná Motos Portão RS, o canal e o Instagram. Paraná Motos Portão RS também. Pra quem não conhece, galera, o Fernando é o cara da instalação da Futec, de Remap, aqui no Rio Grande do Sul. É o cara que tá desenrolando a parte de Remap e Futec. O canal dele tem bastante conteúdo de instalação, performance. Aqui do lado tem um dinamômetro, eu vou mostrar um pouco da oficina. A maioria das motos aqui da oficina são motos drag, motos de arrancada. Tem inclusive uma drag bike montada. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco de tudo que tem aqui na oficina, pra vocês conhecerem um pouco mais o Fernandão aqui da Paraná Motos. Então, nós estamos com uns projetos loucos, o Nitro também, a 14, aqui, ó. Nitro, estamos desenrolando bastante, a galera tá na procura bastante dos Nitro pra rua. O cara, bá, eu tô andando meia moto atrás, quero só uns 30 cavalinhos na rota. Só 30? Só 30. Ele usava de 3, mas ele quer 30. O outro tá injetando 60 cavalos, 10 segundos direto. Só 60. É, nós avisamos que ele vai passar por cima do motorismo, mas ele não quer acreditar. O cara quer, né? O cara quer, ele quer fazer isso, ele quer fazer isso. Ele só me disse assim, meu, eu nunca fiquei tanto com o cu na mão do que dessa vez. Ô, mano, e a galera tá achando que eu vim aqui só pra trazer H2 pra instalar a Futec. A galera não conhece a Hayabusa Turbo Preta ainda. Não, não conhece. Vamos ver, tá no Dino ali, tá em cima ali. E provavelmente essa moto, vou levar ela, né, mano? Vou levar, vou levar ela, vou levar ela. Vai, vai. Galera, a moto tá dando bastante problema, bastante trabalho aqui. A gente vai tentar concluir essa moto pra mim, eu tô de carrete aqui já, pra mim tentar conseguir levar essa moto e poder andar com essa moto na rua. Não é uma moto de competição, é uma moto documentada, turbo documentada. Uma moto que eu vou usar no dia a dia, na rua, a Hayabusa Turbine aí, de uns 280 cavalos, já tá bom demais. Daqui a pouco eu vou mostrar ela pra vocês aí. Não, e vai vendo, eu tô ali no dinamômetro, né, mostrando a Hayabusa Preta, falando da moto, chega um cara na porta e fica olhando pra minha cara, né, até desliguei, até desliguei a câmera. Não, não, eu sou o Dani e tal, né, eu falei, Dani, caralho, não, trabalho com transporte de moto direto do Paraná, falava pra mim de um cara, mas não era o Dani, era o pé de frango, né. Ah, não, mas o Paraná me chamam de outro nome, falei, ah, sei que é o pé de frango, aí eu sou o pé de frango, então tá aqui, galera. Conheci finalmente o pé de frango. O Dani Motoresgate, mas na verdade é puxa frango, né. Puxa frango. Tá ligado aquele do desenho, aquele? Como é que é? Olha o Ren, não é do pica-pau, não, é do... É do pica-pau. Do pica-pau. Galera, o Dani, pra quem não sabe, o Dani trabalha com transporte de motos, você é daqui da região, do sul do país, ele leva moto pra São Paulo, pra outros estados, Paraná também, ele tem uma van e transporta a moto fechada, fala pra galera aí, Adriano, como é que é seu trampo? Fala galera, tudo certo? Nossa empresa tem, trabalha com jet, motos e quadriciclos, eu tenho uma van fechada e um veículo com reboque, ambos com seguro de carga, atendendo de São Paulo pra baixo, cintas especiais com no máximo 300 quilos de torque, temos já um bom conhecimento, puxamos moto pra pista, big trail, esportiva, naked, tudo que precisar, certo pessoal? Entra lá na página, lá no Face, no Insta, Dani Motoresgate, acompanha nosso serviço lá, show de bola. Nossa vanzana dele, ó. Dá uma olhada na van do carro. Dá uma olhada na van do carro, ó. E laranjada ainda, ô Dani, e futuramente um caminhão, né, futuramente um caminhão. Futuramente um caminhão igual do Paulinho, Paulinho Superbike é a meta, hein. Só que vai ser laranjado, né. E aí, galera, dá uma olhada no carreto do Dani aqui. Dani não, pé de frango, eu não conheço o Dani, eu conheço só o pé de frango. Dá uma olhada na organização dentro do baú aqui, ó, rampa pra subir a moto, consegue subir sozinho, Dani? Sobe sozinho, quadriciclo, tudo sobe sozinho. Show de bola. Então, galera, pra quem precisar de serviço de transporte de moto aqui pro sul do país, ou se precisar ir pro Paraná, pra São Paulo, pra qualquer lado, ele corre o Brasil inteiro aí fazendo esses freques de moto com seguro, galera. Só lembrando que isso é muito importante, a moto dessa aqui de 50, 60, 100 conto, uma hora dá uma bosta aí, o carro dele e a mercadoria segurada. Beleza, Dani? Um abraço, obrigado. Tá, galera, chegaram aqui os equipamentos da FuelTech, aí o que vai ser instalado nessa moto é uma FT 550, isso aqui são os chicotes, aqui é uma Spark, dois sensores PS10 pra monitorar a pressão de óleo e pressão de combustível, o cabo da Spark e dois plugzinhos. Isso aqui é o que a gente vai precisar e apenas isso pra fazer funcionar a FT na H2. Então, agradecer novamente a FuelTech que tá entrando com patrocínio em todos esses equipamentos aqui e o Paraná Motos aqui de portão que tá entrando com a parte da instalação e acerto da FT na moto. Então, galera, a gente fala em FuelTech, parece uma coisa muito complicada, um monte de coisa, um monte de fio, mas é só isso aqui que vocês estão vendo. Isso aqui é o suficiente pra você fazer a sua moto ter uma ECU programável de última geração, igual uma FT 550. Isso aqui, galera, hoje é a injeção mais moderna do mundo e com todo orgulho é brasileira.